Queridos amigos e irmãos, assistimos quase que diariamente a contínuos escândalos envolvendo políticos e administradores públicos em todos os níveis e esferas, de cima para baixo, contaminando todo o tecido social, alimentando a desconfiança do povo e a resignação no que diz respeito à possibilidade de encontrar pessoas honestas, limpas e íntegras que possam contribuir para uma autêntica transformação social do nosso país. Nós cremos que há mecanismos hoje para coibir a corrupção em nosso país. Mas a reforma política certamente poderá ajudar muito nesta questão. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, numa declaração feita no final de outubro passado, afirma que a reforma política é urgente e inadiável. Uma reforma que ultrapasse o campo eleitoral, porque a sua função é coibir a corrupção que corrói as instituições do Estado brasileiro. Por isso, a CNBB pede que a sociedade assuma essa bandeira desta reforma política. No caso de indício de corrupção, a injustiça deve ser acionada para que a investigação corra e busque os culpados. Se for comprovada a inocência daquele que é acusado, ele deve recuperar o seu bom nome, a sua dignidade perante a sociedade. Porém, uma vez comprovada a sua culpa, é necessário que seja punido. Quando a justiça não funciona, a impunidade continua e estimula a corrupção. Só com as virtudes podemos nos livrar deste mar de corrupção e superar as situações de injustiça existentes entre nós. Uma coisa é certa, a reforma política não acontecerá sem virtude. Nós esqueçamos que a política e a ética não podem se separar, assim como a economia e a ética não podem se separar, precisamente porque no centro está sempre a pessoa que age. Mas a moralidade não é uma opção, é intrínseca à política, é intrínseca à economia. Um gestor precisa das virtudes, como paixões ordenadas ao bem, para ter sucesso e força de caráter. Entre as virtudes do gerente, do administrador público, destacamos a justiça e a magnanidade. Um aspecto da justiça é fazer as pessoas crescerem, capacitá-las, desenvolver talentos, o que é também fortalecimento da empresa. São virtudes cristãs, mas antes disso são virtudes naturais, inerentes ao homem. Os primeiros filósofos gregos já falavam delas antes ainda dos santos padres da igreja. Temos consciência que a igreja não é e nunca poderia se transformar em um sujeito político. Como afirmou o Santo Padre, o Papa Bento XVI, naquele discurso de abertura da quinta conferência latino-americana em Aparecida, no dia 14 de maio de 2007, dizia ele, a igreja perderia sua independência e autoridade moral, identificando-se como uma única via política, com posições parciais ou opináveis. A igreja não é chamada a formar partidos, porque isso a transformaria como que numa religião civil. A comunidade cristã é chamada a formar em Cristo novos homens, capazes de fazer nova também a política. Isso sim, homens e mulheres de coração novo, capazes de renovar o coração das instituições políticas. O que seria um chamado irreversível a uma nova evangelização da política, para libertar o nosso tempo do espírito do erro que, como potência enganadora, está distorcendo a medida divina do homem e seu destino ao eterno, e continua multiplicando as estruturas de pecado. Não podemos ficar parados e omissos diante das contínuas tentativas de marginalização da fé cristã na vida pública do nosso país. Não podemos permitir que o papel do cristão leigo seja silenciado e venha relegado à esfera privada. Outro desafio é o aspecto econômico e comercial da globalização, que, estimulando o consumismo irracional, coloca o aspecto material do homem ao centro, prejudicando assim a abertura do próprio homem ao transcendente, a Deus. Lembro que as palavras de Bento XVI, ao invocar uma nova geração de católicos comprometidos com a política, dizia ele, reitero a necessidade e urgência de formação evangélica e acompanhamento pastoral de uma nova geração de uma nova geração de católicos envolvidos na política, que sejam coerentes com a fé professada, que tenham firmeza moral, capacidade de julgar, competência profissional e paixão pelo serviço ao bem comum. Diante desta realidade, o Evangelho é a melhor escola de vida leiga para a humanidade, porque ninguém como Jesus Cristo ensinou aos homens a arte de viver, de dizer com fatos como se ama e estar ao lado das pessoas até dar a vida pelos próprios amigos. Precisamos de reformas importantes, mas faltam os reformadores. Além de reformas reais, há uma necessidade urgente de reforma para acolher não uma política dos valores, mas uma política que traduza esses valores em cultura. Nós, católicos, pedimos e exigimos muito da política, mas sejamos sinceros, para o desenvolvimento e a ação política direta, talvez damos muito pouco. Prova disso é o fato que a atual presença católica no Congresso e no Senado é quase imperceptível. Temos um grupinho, sim, de deputados, de senadores. Acredito que precisamos reforçar a presença dos católicos nos partidos políticos, apontando para a auto-organização para competir pelo comando deles. Sempre o Papa Bento XVI falando para os leigos dizia que eu gostaria que esta época ajudasse a criar uma nova geração de católicos que percebam a responsabilidade perante Deus como decisiva para a ação política. Entre nós, se faz necessária e urgente uma nova geração de católicos envolvidos na política, que tenham firmeza moral, capacidade de julgar, competência profissional e paixão pelo serviço ao bem comum. Certamente existem as condições necessárias para os católicos desenvolverem uma verdadeira cultura política moralmente relevante e transparente. Há este potencial, falta só uma decisão verdadeira. Quantos católicos autênticos que poderiam contribuir para esta verdadeira reforma do nosso país através deste serviço prestado à vida política. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.